o pessoal vou fazer um vídeo agora de continuação que eu falei para vocês que eu vou vender essa chácara né então eu parei aqui eu vou dar continuação isso aqui é um pé de lixia eu tenho dois desse tá bom já é um pé de lixia que já produz a primeira safra dele foi esse ano mas caiu tudo caiu tudo porque geralmente a primeira cai tá eu vou fazer um vídeo curto mais ou menos uns 6 minutos da continuação que eu quero depois desse tem mais um eu aqui ó ó um caixa de banana outro caixa de banana tá vendo aqui ó outro que tá nascendo tudo incluído essa chácara minha é mil é 1600 metros tá bom outro caixa tem uns seis mil e seiscentos metros de chácara tá não tem casa eu estou vendendo ele interessado me chamar aí tá bom eu aceito até um proposta tá vou te mostrar outro caixa de banana que eu vou mostrar fazer um vídeo mais ou menos uns 5 minutos para vocês verem ó tá vendo meu ciclo tá inteiramente produzindo inclusive tem um caixa de banana aqui madurando ó ó tá vendo ó esse eu vou levar ele embora daqui a pouco tá bom essa chácara tem mil e seiscentos metros fica aqui perto de curombataí depois da japicurombataí é tem uma uma caixa d'água grande de vinte de dez mil litros tá bom hum aqui tem um pé de seriguela ó inclusive eu tirei agora de pouco eu tirei uma seriguela e comi ó vocês verem ó ó bom um pé de peixe grande laranja produzindo tem bastante manga tem sete pé de manga aqui é um pé de pitanga tá tá florando tem dois pedra mais um pé de manga mais bananas tá vendo ó o outro pé de lixia que eu falei para vocês que eu ia mostrar e aí eu vou mostrar para vocês também usar abacaxi tem mais de vinte pedra mais vinte um pé de abacaxi já produzindo um pé de limão siciliano aqui ó já tem um limão vou mostrar para vocês tá vendo esse é o limão siciliano viu ó tá vou cobrir vou mostrar para vocês também agora um pé de abacaxi ó tá pelado aqui que deu uma chuva de gelo esses dias acabou derrubando as florinhas dele mais pé de banana aqui um pé de acerola ó carregadinho de flor tá vendo agora vou mostrar para vocês aqui um pé de de amora espécie agora aqui também pessoal produz o ano inteiro também é tá vendo lá onde tá meu carro lá em cima começa de lá e o outro foi tá lembra é 105 metros de extensão por 15 e dá 1600 metros aqui ó abacaxi ó ó vem no pé de abacaxi eu vou mostrando precisa se quiser contar tem mais de 20 ó não vou mostrar tudo mais mais de 20 abacaxi tem mais de 20 ó ó tá bom é um sítio produtivo bem produtivinho vou vender ele ó tá vendo ó ó ó deixa eu entrar aqui ó mostrar um outro dentro de baixo ó tá vendo meu povo é uma benção é um sítio para você pegar aí não tem casa inclusive eu tenho mais de 10 mil tijolos tem teia tem um pouco de madeiramento tudo se eu vender eu inclui tudo para vocês porque eu não vou não vou usar então quem comprar eu entrego tudo para eles tá bom aqui ó deixa eu ver aqui ó esse pé de banana aqui é banana prata nanica prata nanica uma benção uma maravilha na parte de baixo tem bastante pé de canacayana aqui também tem uns pés mas aqui é pouco a hora de baixa já é melhor bom tem muita canacana embaixo plantado muita mesmo que eu plantei tá bom então tá aqui ó quem tiver interessado pode me chamar no telefone 19 9 9 6 8 6 9 6 48 e aceito proposta também aceito até troca eu só não pego carro velho tá quem tiver carro velho vai cair nos pedaços não me interessa não mas se você tiver um carro bom aí uma caminhoneta aí também ó pode me chamar no rolo que a gente fazemos o rolo eu aceito como parte do pagamento tá bom tô pedindo oitenta mil nessa benção de chácara deixar bem claro que não tem é documentação não é é contrato de gaveta viu contrato de gaveta ou o meu amigo major um abraço para você meu príncipe você falou para mandar um abraço para você no próximo vídeo então agora eu lembrei aqui é um pé de jabote cabra eu tenho dois pés de jabote cabra tá bom gente ó major um abraço para você para sua família que Deus possa abençoar muito continue vendo os meus vídeos aí também compartilhe para que juntos nós poderemos fazer diferença aqui ó para quem conhece pé de inhame tá inhame do nordeste esse é um dos melhores inhame que tem aqui ó um pé de caninha de macaco olha lá vocês conhecem caninha de macaco não é um macaco pessoal quem tem problema pedra nem rim é um dos melhores remédios e médios que tem isso aqui é caninha de macaco ele é ótimo eu tava procurando eu fui para Minas Gerais fazer uma viagem achei lá e trouxe aqui aqui ó capim santo quem quer fazer um chazinho inclusive vou levar um pouco tá lá em casa lá de casa acabou isso é muito bom fazer chá tá vendo gente então os interessados gente fique à vontade aí para tá me chamando tá bom para a gente poder tá conversando aqui ó o outro pé dele de lixia eu tenho dois tá mas ele tá grandão tá vendo ah vou filmar isso aqui para finalizar ó ó tá até florando esse aqui é o um cereja tá vendo florando uma benção gente meu pé de cereja já tá florando essa parecida foi eu ganhei depois eu vou fazer um vídeo grande só falando sobre a cereja para vocês ó mandioca mandioca e a macaxeira depois de fazer um vídeo daqui para cima tá mostrando para vocês a os pés de melancia feijão de corda milho tá bom gente interessado me chama aí para a gente tá conversando fica com Deus um forte abraço